Carlin Costa te pede dois reais, agradecendo pela ajuda Silva e por sempre tá aí animando a gente com os vídeos lives e o humor duvidoso, pena que tomei bem no Discord pelo meu humor duvidoso, fiz piada pesada e tomei li. Caraca, pra quem não sabe, o Carlin, ele passou um TCC e agradeceu, falou que eu ajudei, como? Então, até agora eu não sei, mas ele falou que ele ficava... Cara, a nossa live é tão boa que o cara falou que ele ficava assistindo a nossa live e fazendo o TCC dele, ou seja, a nossa live é tão boa que você não precisa prestar atenção nela, ele conseguiu focar no TCC com a live aberta, ou seja, eu entretenho tanto a ponto do cara conseguir fazer um TCC enquanto me assiste, você entendeu? Ou seja, foda-se, não vale de nada, assim, tá passando a gente ou tá passando Ana Maria Braga a mesma coisa, né? Porque o cara falou, pô, eu tava aí assistindo sua live e conseguiu fazer um TCC, ou seja, minha função de entretenimento, zero. Mas tamo junto, mano, é nóis. E você ser banido do Discord, ainda bem que você sabe, porque, assim, tem uns humor aí que vai ser banido do Discord mesmo. Ah, se você melhorou, cria outra conta, entra no Discord e tal, mas cuidado, você pode ser banido de novo, então é isso. Mas é isso aí, a nossa função de ser o pior streamer tá cada vez mais afiada, tô conseguindo até passar os outros na faculdade, porque eu entretenho zero, tá ligado?